Atenção, atenção, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, exclusiva agora. Bota, 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 é o... Atenção, imagens de câmara de segurança gravou o momento em que membros de facção invadem o que? A Rua da Lama, é isso? É no bairro de Orangel e João Pessoa? Foi em uma lugar de hoje, eita! O tiro vai comer! É tiro, é bala, é bala, é bala, é bala! É bala! É bala, é bala, é bala, é bala, é bala, é bala, corre menino, corre! Eita, corre menino! Olha, corre, 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 menino, atenção. É bala, é bala, a bala tá comendo. Ei, foi na rua da lama, foi na rua da lama. Bala, 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 bala. Alve, meu Deus do céu. Vai, atira, atira, corre, vai, eita. É aqui em João Pessoa. Tem gente ligando pra cá, a próxima, um tapetando se foi lá na Rocinha do Rio. Foi, não. Tem gente plantando se foi lá no Morro do Alemão. Não, rapaz, foi aqui em João Pessoa. Eita, menino. De novo, vai, de novo. Vai, vai. Olha, é a informação que chega que uma pessoa foi baleada e outra foi presa. Não, rapaz, é. Tira, vai, 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 bota aí. Tira, 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 vai, rapaz. É agora, é agora, é agora. Corre, corre. Corre. Vixe, nossa senhora. Ave Maria. Rapaz. Foi bala, 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 bala. Vai, Lima, vai. Ai, 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 ai.